Música Para esse centro de mesa vamos fazer basicamente a mesma coisa Faça um balão em um EVA e uma parte de cima em um EVA colorido e a parte de baixo em outro EVA colorido Música No verso do balão cole um palito de churrasco e com um pedaço de chita vamos fazer um lacinho para colocar abaixo deste balão Música Com o resto do tecido de chita vamos fazer outro lacinho Para colocar na garrafinha Quando essa garrafinha já estiver pronta é só colocar o palito dentro da garrafinha e aí vai estar pronto o seu enfeite de mesa Música 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 Música